Quando foi assaltada na avenida João Câncio, ali em Manaíra, aqui na capital. De acordo com informações da vítima, esse assaltante, tá vendo aí ó, tá vendo a imagem direitinho aí? Levou a bolsa dela com toda a documentação e também o dinheiro que ela tinha, gente. Olha aí ó, o cara tava de bicicleta, olha aí que covarde. Diz aí, nas imagens daí é possível ver a ação do suspeito. O celular dessa vítima não foi levado porque não tava na bolsa. Olha aí, a vítima já registrou o boletim de ocorrência e a polícia tá fazendo a realização de buscas aí nesse momento. Agora eu vou te falar uma coisa, gente, tá indo trabalhar, tá indo cedo trabalhar. Sorte que o celular não tava na bolsa. Olha aí, eu tenho até uma amiga que ela deixa o celular do ladrão. Ela tem o celular dela mesmo que ela guarda escondido aqui na roupa. E tem o celular do ladrão que fica ali na bolsa, que é um celular antigo que ela não usa mais. Olha só, a que ponto chegamos, hein? Olha aí, levou o dinheiro dela. Vai levar o que dela? O que? 50 reais? 10 reais? Vai levar o que na bolsa dela? Que coisa, que covardia. A gente faz tudo tão suado, tudo com tanta dificuldade, tudo tão caro. Aí vem um vagabundo desse em cima de uma bicicleta logo cedo, uma trabalhadora. Ô rapaz, mulher ainda rapaz, eu hein? Que coisa, respeita a mulher, meu amigo. O que que é isso, rapaz? De bicicleta, vai levar a bolsa da mulher? Trabalhadora, tá indo trabalhar cedinho. O que que tinha na bolsa dela? 50 reais? 10 reais? A sorte que não tinha o celular na bolsa. Olha aí, ó. Chega à borda como se não tivesse mesmo a questão mesmo da impunidade, de achar que não tem nenhuma câmera apontada pra você, né, meu irmão? Tem sim. Tudo que você fizer tem uma câmera apontada pra você. E a gente vai mostrar, viu? A gente mostra porque nós somos o seu olhar aqui na TV. Muito bem, olha aí que coisa. Vamos falar agora de futebol, vamos falar de esporte.